Música Arcebispo Arquidiocese Adily, D. Virgir do Carmo da Silva Sdb, Rússus Sarani Timor-Leste, Halora Saumba, Povu Ucrânia. Música Arcebispo D. Virgir do Carmo da Silva Sdb, Rússus Sarani Católico e Timor-Leste, Atuhalo Oração Penitência no Zezum, Nudar Solidariedade Atumaromak Beleloque Líder Ucrânia Norociane Alaran, Rússus Resolve Problema Rússus Malirin. D. Virgir do Carmo da Silva Sdb, Rússus Malirin, Nudar Solidariedade Atumaromak Beleloque Líder Ucrânia Norociane Alaran, Música 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 Música